Está acontecendo agora o júri popular de Kimberly Casey de Jesus da Silva, ela que é acusada de matar o próprio pai a facadas. Esse crime aconteceu em 2015 no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. Kimberly teria assassinado o Kédson Barbosa da Silva, de 41 anos, com 7 facadas no peito, 5 no pescoço e 1 na mão, logo após ele ter estuprado a moça. Segundo ela, os abusos aconteciam há mais de 6 anos, sempre seguidos por ameaças. Os estupros, no entanto, não foram comprovados pelos exames do IML na época. Atualmente, Kimberly responde por esse crime em liberdade. Agora a gente fala sobre um caso assim, muito nojento. Em Presidente Figueiredo, mais de uma tonelada de carne estragada foi apreendida em um estabelecimento comercial do município. Alguns produtos estavam vencidos desde o ano passado. Fiscais da Vigilância em Saúde apreenderam o lote de carne que estava armazenada de forma inadequada num estabelecimento que fica no centro da cidade. Uma pessoa comprou carne no estabelecimento e passou mal, chegou aí para o hospital. E aí na primeira oportunidade que nós tivemos, nós viemos à ação e verificamos realmente que era veraz a situação. Segundo os fiscais, haviam produtos vencidos desde o ano passado. E que essas carnes seriam salgadas e devolvidas às prateleiras. A quantidade de material apreendido aí, carne, frio, frango, é muito grande. Então, a ação da Vigilância Sanitária vai infelizmente recolher esse material, desprezar, né? As da Vigilância em Saúde receberam uma denúncia anônima. Ao chegar no local, constataram que no estabelecimento havia mais de uma tonelada de carne estragada. O dono do estabelecimento foi notificado, autuado e toda a carne apreendida foi levada até a lixeira pública e enterradas. E agora há pouco, uma reunião na sede do Ministério Público do Trabalho selou a suspensão da greve dos rodoviários, que estava marcada para a próxima segunda-feira. Participaram da reunião representantes dos sindicatos dos rodoviários e dos empresários e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Nossa maior reivindicação, que era a permanência dos cobradores, foi garantida, fechamos um acordo aqui, para garantir a função dos cobradores e com isso a greve se encerra. O projeto piloto, em que não haveria cobrador e apenas o motorista, foi suspenso. Então foram dois atos praticados pelo interventor do sistema, no entendimento dele, necessários aí para o bom andamento do trabalho. O acordo foi selado com o apoio do Ministério Público do Trabalho. O interventor assumiu o compromisso que irá efetuar o pagamento do salário dos trabalhadores, já que ele hoje é o gestor financeiro, até a próxima terça-feira. Haverá o pagamento, uma reunião amanhã, para que eles possam discutir a questão do pagamento do Vale Alimentação e a regularização do plano de saúde de duas empresas. Foi restabelecido hoje, em relação às outras sete empresas, o plano de saúde. A partir de agora já está regularizado só essas duas que vão ser concluídas amanhã, as negociações. E ficou muito clara a questão de todo o processo de intervenção. Importante essa reunião para o usuário que precisa do transporte coletivo e realmente vai poder utilizar os ônibus aí tranquilamente na segunda-feira. Agora a gente fala de outras notícias do interior do Amazonas e um pequeno giro pelo interior. Em Maués, Raimundo José da Silva Mota, de 51 anos, desapareceu na tarde da quarta-feira. A última vez que foi visto, ele estava no porto da cidade tentando remover canoas que estavam fugindo do local de atracação. A família foi avisada e deu início às buscas. Raimundo foi encontrado já sem vida no início da noite, a poucos metros do local onde desapareceu. Em Parintins, Eros Barbosa Moedo, de 20 anos, e Gabriel Batista Costa, de 24, foram presos por tráfico de entorpecentes. Segundo a polícia, a dupla agiu em atitude suspeita e tentou fugir, jogando uma mochila de cor preta em um matagal. Com eles, a polícia apreendeu porções de cocaína e de maconha. E em Tefé, um preso foi morto a pauladas por companheiros de cela na unidade prisional do município. Dívidas com o tráfico de drogas podem ter motivado o crime. Minerval de Oliveira, de 44 anos, estava preso há 90 dias e aguardava julgamento. 16 detentos estão sendo investigados e serão ouvidos sobre a ocorrência. E agora a gente fala de esporte. A equipe do Manaus Futebol Clube participou hoje do último treino em casa, antes da final da Série D em Santa Catarina. Quem acompanhou o treino dos atletas foi Samara Maciel, que tem outras informações. Exatamente. Esse foi o último treino do Manaus, antes de viajar para Santa Catarina, onde vai enfrentar o Brusque na primeira rodada da final do Campeonato Brasileiro Série D no próximo domingo. A equipe tem sido destaque no futebol amazonense, já que desde a década de 90, nenhum outro time do estado conseguiu subir de divisão em um Campeonato Nacional. O Gavião do Norte espera trazer um resultado positivo de Santa Catarina e ficar cada vez mais próximo de ganhar o campeonato, que vai ser decidido aqui em Manaus, na Arena da Amazônia, no próximo dia 18, às 3 horas da tarde. Os ingressos para o jogo de volta começam a ser vendidos na segunda-feira em 12 locais diferentes aqui da cidade. O valor vai ser de R$ 30,00 a meia entrada. E a expectativa é de lotar mais uma vez a Arena da Amazônia. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Samara. Para você, muito obrigado pela sua companhia. Outras notícias você vai ver agora no SBT Brasil. A gente se vê amanhã.